Chefe, tá aí, é o bar E desses papéis sérios, tanta coisa que aconteceu Gritei seu nome sem querer, essa dúvida apareceu Olhei o relógio e essa hora me surpreendeu Hora dessa vampira louca, minhas pernas tremeu E quando bateu a saudade, minha mãe fudeu Não tem como te esquecer, minha mente se abateu Eu tentei te dar um pedido, mas tu apareceu Meu celular, não para de tocar Quando você quer ligar, luta pra querer sentar Não vou te atender Não para de tocar, quando você quer ligar Luta pra querer sentar, não vou te atender As opções que você tá carregando Não se iluda com esse dinheiro, mano Não se esqueça de nenhum desses seus manos A fama é foda e daqui a pouco tá passando Mano passando de carro, bicho na velocidade Olha essas minas se jogando firme na intimidade Para os cordão de ouro no pescoço Mano rico, bem novinho, tem moral nas ruas Todo dia da semana E pra minha quebrada Chega já deita na minha cama Querendo ficar pelada Ela quer pica, ela quer vara Penda tomando na cara Ela quer ser desafiável Pra ver quem primeiro quer ar Tá passando na sua rua Bondidos terríveis Só moleque que faz dinheiro de todas as formas possíveis Admiradora do crime é o que ela disse Cheio de dinheiro e muita grife Ela acha que eu sou Justin Bieber Fica bem Gosta de adrenalina Posso proporcionar Mantendo a disciplina Pra somar, multiplicar Só tenta compreender Que eu não pude te ligar Aquela seda que eu pedi Eu bolei nem be que era seu celular Então, naquele instante Me pego deslumbrado Com futuro distante Meu tempo em outras coisas E a gente tão ausente Peça na cabeceira E o meu sonho na estante Tão perto e tão longe Tipo nós, pô Tipo nós, pô Ligação curtinho Meu celular Não para de tocar Quando você quer lidar Não dá pra querer sentar Não vou te atender Meu celular Não para de tocar Quando você quer lidar Não dá pra querer sentar Não vou te atender